Olá, ARMYs! Pessoas que já trabalharam junto com o BTS revelaram que são muito mais bonitos pessoalmente, além de humildes, mas também são muito imponentes, pois são superstars globais. E isso fez com que a cantora Yuna do ITS sentisse a pressão ao atuar ao lado do Jungkook. Honestamente, eu me senti tão mal, falou ela. Yuna falou sobre o Highlight Hill do BTS no qual ela atuou. No vídeo da era Love Yourself, Yuna era uma garota hospitalizada que faz amizade com o Jungkook que estava na cadeira de rodas. Olhando para o passado, ela revela detalhes dos bastidores do clipe. Francamente falando, posso dizer isso aqui? Sinceramente, me senti tão mal por mim mesma. As outras garotas estavam maquiadas e com batom. Os maquiadores deixaram as outras garotas tão bonitas, mas para mim eles quase não colocaram nada no meu rosto. Eles disseram, Yuna, temos que fazer você parecer doente, então eles colocaram base em vez de batom nos meus lábios. Então acabei ficando assim. Eu não podia sorrir e eu sou alguém que fica bonita quando sorri. Quando as filmagens terminaram, era hora de ir. Quando assisti a cena final, eu nem estava lá. Ah, eu pensei que havia me tornado uma flor. Além de ser o visual da qual ela não se agradou, ela também lamentou que a sua linha com o Jungkook tinha sido removida das gravações. Originalmente, ela teria que dizer, cuidado, é perigoso. Mas ela ainda era trainee e não estava conseguindo a entonação correta. Eu era nova nesse tipo de ambiente, pois era a minha primeira vez na frente de tantos funcionários. Então eu soava muito estranha. A equipe de produção então pediu para ela tirar a parte do é perigoso, mas mesmo assim a fala dela continuou não funcionando como o esperado. E então a equipe pediu para que ela apenas levantasse a mão e por isso ela não fala nada durante sua participação no vídeo. Ela tinha apenas 14 anos, mas se sentiu muito intimidada, pois não tinha autoestima boa na época e por conta disso ela não gostou de sua participação como atriz ao lado de Jungkook. Se isso não bastasse, ela descobriu que no final das filmagens sua parte nem sequer foi incluir. Apesar de conhecer Jungkook, o trabalho deles juntos não foi como esperado e ela lamenta hoje por isso. Recentemente, sai a notícia que a FIFA quer que o BTS se apresente na cerimônia inaugural da Copa do Mundo de 2022. O BTS pode se tornar o primeiro grupo de K-pop a se apresentar em uma Copa do Mundo, embora já existam artistas que participaram de eventos esportivos globais como os Jogos Olímpicos, fazendo parte da cerimônia de encerramento. Além disso, foi confirmado que o BTS lançará uma música para o Qatar 2022. Este ano, a Copa do Mundo da FIFA será realizada no Qatar em novembro. Como parte das promoções, álbuns colecionáveis e músicas tema são lançados e shows também são realizados como parte da cerimônia de abertura. Depois que foi confirmado que o BTS lançará uma música para a Copa do Mundo, embora não seja a música tema oficial, novas reportagens da imprensa coreana afirmam que funcionários da FIFA revelaram que querem que o grupo de K-pop viaje ao Qatar para participarem da cerimônia de abertura. Caso a participação seja confirmada, os idols poderão viajar para uma apresentação especial como parte da promoção da Copa do Mundo, embora haja a possibilidade de que também compareçam à cerimônia de abertura. Além disso, a música do BTS está sendo usada nos estádios e comerciais do Qatar 2022. Nada está confirmado ainda e tudo dependerá da agenda do BTS que atualmente está focada em suas atividades solo e seu próximo show global para a Expo Buzan que será realizado em outubro. Depois de algum tempo na América, após a apresentação, J-Hope compartilhou uma foto dele no avião, revelando que ele estava voltando para a Coreia. Como esperado, assim que a notícia foi divulgada, multidões se reuniram no aeroporto de Incheon para dar uma olhada no membro do BTS. Ficou claro que com o passar do tempo, o aeroporto ficou mais lotado à medida que mais pessoas, sejam fãs ou mídias, se reuniam para esperá-lo. Muitos não sabiam a hora exata do pouso do voo, então esperaram por horas. No entanto, assim que ele passou pelas portas, o aeroporto entrou em erupção quando os fãs tiveram a visão dele. Mesmo que a mídia não pudesse ver direito, ficou claro o quão feliz J-Hope estava quando ele começou a acenar para os fãs o mais rápido possível. Ele até fez questão de esperar alguns segundos e cumprimentar todos depois de passar pelas portas. E foi realmente emocionante ver o quão feliz ele estava, apesar da longa jornada. Sem falar no seu figurino super fofo, combinando perfeitamente com sua personalidade adorável. E um detalhe que chamou a atenção dos ARMYs e da imprensa foi a presença do Jimin. Ele não retornou com o J-Hope e muito se falou sobre ele ficar nos Estados Unidos por mais algum tempo e isso realmente aconteceu. Jimin ainda permanece lá e hoje tivemos a atualização dele no Instagram. Jimin atualizou seu Instagram com algumas fotinhas e um lindo vídeo dele se divertindo na praia. A pergunta que fica agora é, será que essa estadia maior do Jimin nos Estados Unidos tem a ver com seu trabalho solo? Será que vem aí alguma colaboração? Que venha porque sem dúvida será incrível. Os ARMYs não vem a hora do lançamento da nova colaboração do BTS com o Snoop Dogg e o produtor Benny Blanco, que será lançado em 5 de agosto, ou seja, amanhã, mas alguns fãs poderão ouvir a música antes mesmo do lançamento oficial. Benny Blanco embarcou no hype do novo trabalho com prévias e uma caça ao tesouro para os ARMYs. A meia-noite de 4 de agosto, Benny Blanco anunciou que escondeu um pendrive com a música Bad Decisions em uma floresta de Los Angeles e deu aos ARMYs a missão de encontrá-lo. Uma Benny Cam foi configurada na câmera oficial do Twitch do Xbox para transmitir ao vivo a localização da floresta onde o pendrive está escondido. Os ARMYs que estão à procura do tesouro não têm muitas pistas para trabalhar, além de um código QR que é a grande pista. De acordo com o usuário do Twitter, um fã inteligente de Indiana deduziu que o pendrive está localizado onde Jungkook filmou a cena para o MV de Jung. Já outro usuário do Twitch usou o Nascer do Sol de 5 de agosto para descobrir as coordenadas do local. Os fãs detetives ainda não encontraram o pendrive, mas estão se aproximando a cada minuto. Será que alguém conseguirá descobrir a localização antes do lançamento oficial? E você a ARMY iria nessa caça ao tesouro? ARMYs, o vídeo foi esse. Agradeço imensamente a todos por assistirem, pelo like, pelos comentários e até o próximo vídeo. E aí E aí Tchau.